O meu desejeiro é ter 20 anos, assim eu não passaria o dia dos namorados sozinha. Diogo? Ele deve ser meu namorado. Diogo, pode entrar. Luana, já tá pronta? Nossa, como você ficou bonitinho, hein? Então quer dizer que você é meu... Cunhado, né? E a sua irmã não gosta de esperar você, você sabe disso. E se você demorar, a gente vai sair sozinha. Já entendi, então quer dizer que você namora ela. Namora não, eu sou casada há 13 anos. Ah, fala sério. Dez anos depois eu continuo solteira. Do que adiantou tudo isso, afinal? O que aconteceu com você? É, nada. Acho que deve ser sono. Ai, meu Deus. Menina, você pode parar de atrapalhar minha vida? Eu tô atrasada de novo por sua causa. Não é só porque você não tem namorado que você tem que atrapalhar a nossa comemoração. Tá bom, então vamos. Você vai assim? Vou assim, e daí? Ei, mãe, é dia dos namorados. Já que se atrasamos, pelo menos vai com uma roupa decente, né? Amor, não fala assim com ela. Hã? O quê? Vai defender ela de novo? Ah, fala sério, a gente já conversou sobre isso. Ah, você vai querer brigar em pleno dia dos namorados? Ela nem gosta dele. Se fosse eu no lugar dela, nunca o trataria assim. Quero te contar um segredo, já que é dia dos namorados. Não, ele não pode se declarar pra ela. Sabe que pode contar comigo, né, Diogo? Precisa agir agora. Eu tô apaixonada por alguém. Encontrei vocês. A mãe tá te chamando, seu cachorro fugiu. Meu cachorro! Meu Deus, preciso salvar ele. E é volta, Diogo. Droga. Eu preciso te contar uma coisa, Diogo. Você vai cair de costas. Eu li o diário dela ontem, onde fala que está apaixonado por um Lucas. Lucas? E eles estão até namorando, você acredita? Não acredito, ele não me contou nada. Eu queria te dizer, eu aceite ser sua namorada se você quiser. Voltei. Não era nada, ele tá bem. Por que você não me contou do seu namoradinho Lucas? Sua falsa. Calma, o que que tá acontecendo aqui? Diogo, volta aqui. Que namorada, ele só pode estar louco. Falando em namorado, eu e o Diogo estamos namorando. Então era você que ele tava falando. Eu vou pensar se eu vou te chamar pro casamento. Eu vou te chamar pro casamento. Eu vou te chamar pro casamento.